Música Meio uma pirueta Meio do portão pra forar E com isso tem meu grito O baiô rachou-se dourar Na rua eu passo, passo A canela fazer nó Se o pé for mal calo Tudo de uma pena só A vida é o pessoal Eu não estou mal pra o Pode acabar em mundo Vou brincar no meu carnaval Não quero fantasia Ou desviste como o dela Um dia eu elo a cara O outro eu morro e o pé Pra eu andar na fome Não quero espelho da praça Todo mundo chupando gés E o dia eu vou te levar a chá Eu não me fico legal Com a rua ali Só que a água faz o mundo Vou brincar no meu carnaval Não quero espelho da praça E o dia eu vou te levar a chá E o dia eu vou te levar a chá E o dia eu vou te levar a chá O chaco, o primeiro goleiro Ficando o carro mudou E um tempo valente Que não aguenta casco Chamaram o camurão Pra acabar com a brincadeira Porém, o santo adianta Me perder na quarta-feira Senhor policial Recebe o chá de papo Pode acabar o mundo Com o recado, o carnaval O fim da bagaceira Minha brincha escureceu Se alguém superbeu Com o recado, pra mim quem sou meu Não vou vir na cascata Um atrapado a um cachorro Pra uma alma servosa Me levar a cadeira em morro E aí, nasci da pau No caminho esperado Pode acabar o mundo Com o recado, o carnaval Pode acabar tudo, vou brincar no carnaval Tchau, tchau Tchau, tchau